Vamos falar sobre saúde agora, porque o Piauí recebeu unidades do remédio Paxlovid. Esse remédio é utilizado em tratamento de casos leves e de casos moderados da Covid-19. Eu vou conversar agora com a Sheldra Magalhães, que tem mais informações sobre a logística de distribuição que vai ser feita pela CESAP e vai poder me dizer quantas unidades desse medicamento chegaram no Piauí. Boa noite, Sheldra. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você de casa que nos acompanha. Exatamente. Ao todo serão 16 mil doses disponibilizadas para todo o Piauí, deste que é o único medicamento que vem sendo ofertado pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Esse remédio foi aprovado recentemente pela Anvisa, cerca de um mês, atestando a sua segurança e confiabilidade. Vale lembrar que esse medicamento será utilizado naquelas pessoas que possuem o maior risco de terem complicações da Covid-19. Mas quem vai nos informar sobre os detalhes dessa distribuição é o diretor-geral de unidade farmacêutica aqui do Piauí, o Manuel Pinho. Vamos acompanhar. O Ministério da Saúde disponibiliza, para assistência farmacêutica do Estado, 16 mil unidades do medicamento Paxlovit, uma associação de dois antivirais, que são o Mi-Matrel-V com o Ritano-V. É um medicamento inovador, usado para o tratamento da Covid-19 e que está sendo disponibilizado pela assistência farmacêutica do Estado para todas as gerências das regionais de saúde com o intuito de atender os 224 municípios. Inicialmente, os critérios para a disponibilização desse medicamento para o paciente serão restringidos àqueles pacientes que têm casos leves a moderados de Covid-19, que não estejam hospitalizados, mas que têm alta probabilidade de se tornarem casos graves e também de hospitalização. Então seriam pacientes que têm acima de 18 anos e que se encontram imunocomprometidos e todo e qualquer paciente acima de 65 anos de idade. Então vale ressaltar que o Paxlovit é o único medicamento aprovado e incorporado pelo SUS como um medicamento padronizado para o tratamento da Covid-19 e que ele não substitui as medidas preventivas como a vacinação, a higienização das mãos, o uso das máscaras, dentre outras. Vale destacar, Beatriz, que com todo esse avanço da ciência, as medidas de prevenção e principalmente a vacinação continua sendo muito importante. Então fica aqui o alerta para os nossos telespectadores sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado. Eu volto com você, Bia. Com certeza, obrigada pela participação e também pelas informações esclarecedoras. Sheldra, ainda mais nesse período pós-carnaval, que foi um período de bastante aglomeração. A gente tem presenciado notícias, visto na realidade notícias sobre o aumento dos casos de Covid-19. Então esse medicamento chega agora como um reforço no combate ao avanço também da doença, já que ele pode ser utilizado em casos leves ou moderados. Sheldra, obrigada pela sua participação hoje no Conversa Franca. Sheldra, obrigada pela sua participação hoje no Conversa Franca.